A arte marcial que foi criada por um general sul-coreano em 11 de abril de 1955 vem se destacando. Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, o taekwondo tornou-se um esporte olímpico de exibição. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, em 2000, tornou-se um esporte olímpico oficial. Em coreano, a palavra taekwondo possui o seguinte significado, caminho dos pés e das mãos através da mente. Apesar de ser uma luta, possui assim como quase todas as artes marciais, uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade. No último fim de semana, mais um campeonato foi realizado em Jatai. O objetivo é divulgar nosso esporte aqui na cidade, como sempre, já é o quinto campeonato seguido. Então, são cinco anos de competição e mais uma vez, graças a Deus, hoje aqui temos uma novidade que é o pessoal da Federação Goiana aqui trabalhando junto com a gente. Lembrando que no passado a gente não tinha federação, não tinha árbitro praticamente habilitado para essa área. Hoje a gente tem todos esses suportes e o objetivo melhor é destacar os nossos atletas, mostrar a realidade para eles. Hoje nós temos aqui colete eletrônico, uma tecnologia que não tinha no passado. Então, assim, eu estou muito orgulhoso de estar mostrando isso para o pessoal aqui de Jatai. A arte marcial chegou ao Brasil em 1970. Os praticantes desse esporte devem utilizar equipamentos de proteção com o objetivo de não ocorrer ferimentos em função dos golpes. Os equipamentos de proteção servem para proteger a cabeça, o tórax, região genital e as pernas. A vestimenta usada geralmente é na cor branca e agora conta também com coletes. Nós estamos vendo aqui, Jânio, elas se preparando aqui para começar então a luta delas. Agora fala para a gente como é que está funcionando então esse colete. Esse colete eletrônico é um sistema que os árbitros laterais apertam o botão e na hora certa já contam o ponto automaticamente. Se pegar um sensor, que ali é um sensor, aquelas bolinhas ali tem um sensor junto com a meia. Se a meia encosta lá e realmente constar que é ponto, já marca diretamente lá. A questão da cabeça é justamente os árbitros laterais que vão apertar para ser o ponto na cabeça. Porque embaixo, dependendo do chute, vale um, dois e três pontos. Dependendo do chute, embaixo chega até quatro pontos. E esse colete dá uma segurança enorme para o atleta. E esses coletes que eu posso te falar, que eles foram doados pelo Ministério do Esporte para a Confederação Brasileira repassar para as federações do Brasil. E são 20 federações que foram escolhidas para estar passando esses coletes eletrônicos. E o estádio de Goiás teve o prazer, o privilégio de ter recebido esses coletes eletrônicos que dá um suporte enorme para a gente estar treinando lá em Goiânia. Então, assim, o que eu posso te falar é isso. É uma segurança enorme que passa para o atleta esses coletes eletrônicos. Esses coletes, nós tivemos a informação que cada um deles é do valor de mil e duzentos reais. É, cada um é mil e duzentos reais. Eu acho, assim, o sonho de cada um, de sua equipe, igual quem mexe competição, no meu caso, é ter pelo menos quatro para estar passando para os atletas treinar. Porque quem não treina de colete eletrônico, quando chega em uma competição desse nível, você se sente prejudicado. Porque você está acostumado a treinar no outro protetor, e no outro protetor, às vezes, você tem que pôr força demais para fazer o ponto. E nesse, não. Às vezes, você só trisca e já é o ponto. Então, assim, é um protetor muito caro, mas, assim, que vale a pena fazer o investimento, porque o nosso esporte realmente é um pouquinho caro também. É bom falar porque tem vários sistemas. Não é só o colete. Esse colete tem um sistema de filmagem, tem a câmera, né, para estar mostrando, para jogar o sensor direto para o computador. Então, assim, é um preço, é caro, né, mas, assim, o que compensa é investir para o futuro dos taekwondistas. Agora, Jânio, entrando no tatame, fala para a gente, pessoal que está em casa, como é que funciona isso aqui? Quem ganha, quem sai na frente, como é que funciona isso aqui? Uai, quando entra no tatame, o atleta que está melhor preparado é o que ele vai, com certeza, ele vai ganhar, né, porque ali não adianta falar assim, ah, eu vou entrar no campeonato e vou ganhar. Ah, não, ele tem que estar preparado, tem que estar treinado, não adianta, porque é dois rounds de dois minutos, esses dois rounds de dois minutos, às vezes demoram, é, se torna uma eternidade ali dentro. Então, ele tem que estar preparado condicionalmente, fisicamente, para estar disputando esse tipo de campeonato aqui. E, lembrando, né, além de estar preparado, tomar cuidado para não machucar, porque é um esporte de contato também. Assim como em quase todas as artes marciais, o taekwondo possui graus que vão mudando de acordo com o estádio técnico do lutador. Em mais este campeonato, várias cidades participaram, marcando presença. Hoje a gente faz um trabalho com as crianças, adolescentes, né, e o caso do aqui em Jataí, com o trabalho do mestre Jani, esse trabalho está sendo muito bem feito, muitos crianças, ele está num projeto Mais Educação, aí que traz a criançada e tirando da rua. Às vezes a criança não tem o que fazer, o dia a dia vai treinar na taekwondo, isso para a gente é muito importante. Agora, qual que é o verdadeiro objetivo? O objetivo é preparar uma equipe, para quem sabe atingir e chegar nas Olimpíadas, né, não de 2016, mas quatro anos depois, né, porque nós temos Olimpíadas agora no Brasil, em 2016, que a gente já tem a... a gente já tem uma vaga garantida, só estamos trabalhando atletas para chegar nisso aí. E essa criançada é o futuro, né, então estamos esperando isso aí. E em Goiás, vários atletas vêm se destacando no taekwondo? Muito. Hoje nós estamos com a equipe em Aracajú, disputando a Copa das Federações, com a equipe de 12 atletas, né, desses 12 atletas lá, tem 3 atletas lá, que tem real chance de ir para as Olimpíadas, né, em 2016. Nós estamos trabalhando em prós disso aí. No esporte não é permitido agarrar, socar no rosto, atingir abaixo da linha de cintura ou empurrar o adversário. Essas práticas fazem o lutador perder pontos. O mestre Jânio fala sobre os coletes e explica sobre a arte marcial. O colante eletrônico, ele é um sensor, ele tem uma meinha no pé, justamente o quê? A tecnologia mudou muito, porque antigamente ele não tinha, e o pessoal criticava muito os árbitros. Hoje não. Dependendo do ponto, da pontuação, a gente pode levantar um cartão e reclamar que tem um vídeo replay, eles vão lá no computador, assistem realmente se pegou ou não, dependendo do chute, eles entregam o cartão para os técnicos e marcam os pontos. Porque, assim, a tecnologia hoje não tem como, hoje você falasse, não, o juiz está puxando para um, está puxando para o outro. Não, hoje, graças a Deus, esse colete eletrônico resolveu bastante, bastante mesmo. Hoje a gente luta de igual para igual com qualquer um. Agora, Jânio, quantos atletas vão estar passando por aqui hoje, no Vilelão? Hoje aqui nós temos mais de sete cidades de fora, tem Barra do Garça, tem Iporá, tem Água Boa, tem três academias de Jatai, tem Goiânia, tem Maurilândia, Rio Verde. Então, hoje tem mais de 150 atletas aqui reunidos. Taekwondo é tudo, Taekwondo é vida, é saúde, é tudo. E é uma disciplina enorme, o Taekwondo é uma arte coreana milenar. Hoje a gente trabalha com bastante educação, que então assim, o Taekwondo para essas crianças, hoje você pode ver aí que tem bastante crianças, então assim, para a gente é muito importante estar trabalhando com o Taekwondo. Então, Taekwondo é vida, é saúde, é disciplina, respeito, lealdade, perseverança e autocontrole. Vence lutador que conseguir provocar no nocaute a queda do adversário, sem que ele apresente condições de continuar a luta. Se esta situação não ocorrer até o final da luta, vence em obtiver o maior número de pontos, que são conquistados através dos golpes. O secretário de esportes nos fala sobre o apoio do município ao campeonato. O Taekwondo é um celeiro de atletas, de formação de atletas. Nós estamos realizando, nós tivemos ontem, uma etapa aqui da Copa Sesc, e hoje nós temos aqui a seletiva para a escolha dos atletas que vão participar do campeonato brasileiro. Então, uma etapa, né? E é importante que nós estejamos apoiando esses eventos esportivos aqui na nossa cidade. Porque a maioria, você vê aí, são categorias de base, são atletas que estão formando o seu caráter e com essas medidas que a gente tem adotado, a gente tem procurado tirar essas crianças das ruas, dos vícios, das drogas, né? Então, por isso é importante o nosso apoio, a nossa participação aí junto ao esporte. Agora, qual a categoria que vem mais se destacando em Jatai? É, nós temos várias categorias, né? Nós temos o basquete também, que tem sido, tem destacado bastante, o taekwondo tem destacado bastante, o futsal também tem sido um destaque na nossa cidade, tem representatividade muito boa. Então, são várias modalidades, são inúmeras, né? Nós tivemos uma participação muito boa nos jogos abertos deste ano, tanto na fase micro-regional como na fase regional, né? Onde a gente conseguiu classificar a maioria das nossas equipes que participaram dessas etapas. E vão estar participando no final do mês, né? No início do mês de dezembro, lá em Goiânia, da fase estadual dos jogos abertos. O esporte realmente muda a vida de uma pessoa. Parece assim que quando ela se interessa realmente, ela se entrega e esquece de tudo e começa a praticar de coração o esporte. É verdade. O esporte é uma ferramenta muito importante na vida das pessoas. Porque a partir do momento que ela... O esporte não combina com drogas, não combina com ilícitos, né? Então, a pessoa que apaixona pelo esporte, ela tem uma vida saudável, uma vida de disciplina, uma vida de cooperação. Ela aprende a colaborar com as pessoas, com o grupo, né? Então, isso é um fator importante, uma ferramenta muito importante na vida das pessoas. Nós estamos acompanhando o secretário, que já está aí, e os atletas vêm tendo realmente um apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. É muito importante essa atitude. É, nós temos trabalhado muito nesse sentido de apoiar os nossos atletas, principalmente os atletas de categoria de base. Nós temos também o projeto Judô Paratoso, um projeto que a gente não pode esquecer. Nós temos 230 crianças inscritas nesse projeto. Temos lá o projeto Campeões do Nade também, que tem em torno de 100 crianças participando desse projeto. Então, acho que assim, esse apoio que a gente tem procurado dar é mais as categorias de base, mais para a formação de novos atletas. Então, isso é importante, porque nós estamos contribuindo para a formação do cidadão. Se ele não virar um líder, um ídolo do futuro, mas pelo menos nós estamos trabalhando para a formação do cidadão. No campeonato que aconteceu no último fim de semana, Jatai saiu na frente. O primeiro lugar ficou com a equipe do professor Jânio de Jatai. Segundo lugar, a Academia de Iporá. E terceiro lugar, a Associação Eliane, também de Jatai. Parabéns a todos os atletas da arte marcial que participaram.